Bom dia, não vai ser decada, você ir embora da pica, faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir embora da pica, faz sua puta, caralho Essa filha é do Pacunião, é só de fazer hoje Essa novinha que dá uma volada, é só de fazer hoje